Eu ouvi falar pra vocês que, tipo, nesse mundo não dá pra ninguém, não. Eu sou, ó, eu sou riquinho, sou bonitinho, sou virgem. Joga aí. Eu jogo se eu quiser. Caracas. Porra. Eu não acredito, eu tô perdendo por um tapete. Animal, burrão. Gênio, me ajude. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Você trabalha pra comer alguém. Você estuda pra comer alguém. Quê? Pra comer alguém, desgraça. Não posso, se Jasmine descobrir que eu não passo de um... De um... Bicho. Ela vai rir de mim. Não vem com essa de que eu sou beneficente. Eu sou amigo da comunidade. Você não é amigo de desgraça nenhum. Essa é a última coisa que eu quero ser. Tá bom, eu vou procurá-la. Eu tenho que ser a metidão, seguro, confiável. Que tal, estou? Como... Um moleque doido. Princesa Jasmine, você é tão pontual. Pontual? Ah, bonita. Sou rica também, você sabe. Sei. Eu sou rica! Eu sei. Um belo partido que atrai muitos príncipes. E como tantos outros petulantes e presunçosos que já conheci. Mas... Pode ir, pule dessa caga! Eu vou embora. Que porra! Face. Você é tímido. Você é tímido. Quem é que eu sou comfortably? Down! Dentista Manhã! Todo mundo